Fala galera, bem-vindos ao Mundo Duruna Time, hoje eu vou voltar com mais um vídeo para vocês no canal de GTA V, dessa vez a corridinha já começou, olha só que beleza, eu estou aqui gravando enquanto o Roger está fazendo live streams, eu vou deixar o canal do Roger aqui na descrição caso vocês não conheçam, então bora lá ver como que a gente vai sair nessa corridinha aqui de uma corridinha aprovada pela Rockstar, uma corrida que quase a gente não traz aqui para o canal, mas é uma corrida que a gente não traz aqui para o canal, uma corrida bem legal, Cassino Royale, o nome da corrida caso vocês estão se perguntando, então bora lá, a gente vai começar a correr aqui, já estou levando para caceta, não, não cara, que loucura, já começou me batendo ali, já dá um cutucãozinho por trás, é bicha, é bicha, que loucura cara, não, vamos lá, vamos lá, vamos fazer essa curva fechadinha aqui, filha da puta, não, filha, o caralho, o cara está com carro elétrico mano, me empurra velho, filha da puta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, segura, isso garoto, segura, boa garoto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, concentração, foco, fé, que a gente consegue ganhar essa corrida aqui, ou não, vamos lá, estou com um XF roxo aqui, a corrida não é personalizada, a gente não pode usar com carro personalizado, Ufa, quase que eu me fodo velho, quase que eu me fodo ali agora, vamos lá, vamos lá, alcança esses, os entornos na reta é difícil de alcançar, mas estamos aí cara, estamos aí na atividade, vai, ah não, não me fode branquinho, filha da mãe, não me fode, vai lá, vamos lá, vai lá, isso, segura, boa garoto, vamos lá, segura, boa, isso, eu fudi o branquinho ali um pouquinho, mas foi um pouquinho, só foi sem querer cara, viu por Deus. Aham, segura pra você que foi sem querer, vamos lá, faz, eita, eita, que isso, o cara tá transportando ali, caralho, o cara tá todo bugado, mano, que isso, que isso, caralho, é o jumper, velho, que isso, mano, não, que loucura, vamos lá, vai, essa cuida, filha da puta, filho da puta, desgraça, velho, vamos lá, vamos lá, Até o branquinho me passou de novo, mano, que loucura, como eu sou burro, vamos lá, quer dizer, o cara me fodeu, né cara, filha da mãe, cara, vamos lá, segura esse carro, não breca, isso, consigo fazer a curva, vamos lá, vamos lá, que eu vou alcançar esse verdinho aqui, diabo ruim aqui, vamos lá, vai lá, vai lá, vai, faz a curvinha, isso, isso aqui é o circuito, né cara, como se fosse Mona, o circuito de rua aqui, ficou muito legal essa corrida, sério mesmo, ficou bem legal. Não, Maurício, seu animal de teta, velho, não, como eu sou burro, velho, que loucura, vamos lá, vai, isso, vai, 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 acelera, acelera Jesus, acelera, acelera Nossa Senhora, vai. Vai bem, acelera, acelera Jesus, acelera, acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora Aparecida, vai, acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus, Nazaré. Isso, faz a curvinha, de boa, Maurício, estamos aí, estamos tranquilos, estamos tranquilos, suave na nave, vamos lá, vamos lá, segura, esse carrinho, boa, vamos lá, Essa curva fechadinha aqui, tá tranquilo, a curvinha aqui, marota, beleza, XF com curva é bom, cara, XF com... A gente perde um pouco na velocidade, mas a gente ganha nas curvas, né, na facilidade de fazer as curvas, então, tá tranquilo, vamos lá, vai, vamos pegar aqui, São duas voltas a corrida, a gente acabou de fazer a primeira volta, a gente já entrou na segunda aqui, e o branquinho ali tá embrasado, velho, não consigo alcançar, velho, que loucura, segura, isso, vamos lá, vai, vai, segura mais um pouquinho aqui, segura esse carro, boa, Boa, essa curvinha aqui é perigosa, consegui segurar, beleza, vamos lá, vamos, isso, bora, 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 isso, mais uma, sensacional, Maurício, tá, tá, a corrida tá limpinha, cara, tá limpinha, não tá batendo em nada, tá tranquilão, absoluto, vai, entrou no cassino aqui, vai, faz a curvinha, esse cassino podia tá aberto, né, cara, esse cassino podia tá aberto, a gente jogar poker, jogar roleta, Esse cassino ia muito foda, se o cassino tivesse aberto, segura, vamos, é o que todo mundo pede pra Rockstar abrir, esse cassino tem umas atividades lá dentro, jogando poker e tal, seria muito louco, velho, na moral, seria muito louco mesmo, vamos lá, segura esse carrinho, Maurício, isso, achei que eu ia embora com o carro ali agora, velho, vai, eita, ferro, oposte, velho, vamos, vamos, isso, segura, 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 isso, Caralho, o cara se fodeu ali, se fodeu, bem feito, filha da puta, se fodeu, mano, se fodeu, bem feito, diabo, diabo ruim, vamos lá, vamos lá, Olha o verdinho se fodeu também, não, 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 Maurício, não se fode sozinho, Maurício, errou, errou feio, errou feio, errou rude, vamos lá, isso, garoto, vamos lá, quarto colocado, quarto colocado, tamo, tamo com honra, tamo bem, com honra, Conseguimos, chegamos, beleza, cheguei, quarto lugar, o verdinho na minha bunda ali, conseguimos, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o seu like, seu favorito, se inscreva no canal, caso vocês não se inscrevam ainda, um grande abraço para vocês, tá certo, um grande abraço, valeu, falou e fui!